Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Saxer, eu sou autora do blog New York and About, que é um blog com muitas dicas de Nova York e Estados Unidos. E esse vídeo é a segunda parte do vídeo respondendo perguntas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram. Então a primeira parte vai estar linkada aqui embaixo ou aqui em cima, não sei. Se você quiser participar do próximo vídeo, não deixe de me seguir nas redes sociais que eu tô sempre interagindo com vocês por lá e respondendo muitas das suas dúvidas pelo Instagram principalmente. Primeira pergunta! A Jenny Ferraz perguntou Oi Marta, queria saber se a câmera Canon T6i é uma boa câmera e se dá pra iniciar na área de fotografia com ela. Beijo, adoro o seu canal. Eu acho que sim, Jenny, obrigada pela pergunta. Eu acho que sim, eu acho que é uma ótima câmera pra você começar a gostar de fotografia também. Pra hobby eu acho ela muito boa, você pode comprar uma lente bacana e tal e usar com ela. Mas acho que é uma câmera boa pra você iniciar, pra você entender como é que funciona de câmera e tal. Mas é uma câmera que mais pra frente vai te limitar, o sensor dela é cropado, eu não sei como é que ela funciona pra fotografia em baixa luz. Então pra iniciar, beleza, mas acho que mais pra frente, talvez você precise investir em uma câmera melhor. Ou em lentes melhores, né, claro. O Fê Homer perguntou, pra quem não sabe, a Fê também é youtuber e ela também é youtuber e ela mora em Los Angeles, minha cidade do coração. E ela perguntou, quero saber quando você vai se mudar pra La La Land. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada pela Califórnia, na novidade, e a minha cidade favorita da Califórnia é Los Angeles. Então eu sou apaixonada pela região de Los Angeles e ela mora lá e meu sonho é morar lá. Então eu sempre estou me perguntando quando eu vou pra lá, até eu não sei. Então quando isso acontecer, com certeza você vai ser a primeira que eu vou contar, porque, né, vamos ser vizinhas. A Vanilza Brasil perguntou, Marta, é verdade que no metrô tem ratos? Mande um alô pra sua pequena fã do Acre, Ana Beatriz Brasil. Um beijo, Ana Beatriz Brasil. Ai, só nunca pra conhecer o Acre, gente, sério, eu sou muito, morro de vontade de conhecer o Acre. E sim, é verdade que no metrô de Nova York tem rato, mas geralmente os ratos ficam nos trilhos, ou seja, não vai ficar no seu pé passando, né. Tem os ratos mais atrevidos, quando vê que tá vazio a plataforma, eles dão uma passeadinha pra arrumar comida, mas a maioria dos ratos fica nos trilhos mesmo, tipo embaixo, assim, você não chega perto deles. Mas tem rato em todo lugar em Nova York, né, gente. Eu nunca tive problema com rato, assim, na rua, mas em apartamento que eu já morei já teve rato, e no metrô eu sempre tem, então nós somos parça já. Incomoda mais. O Leonela Aquino perguntou, Quais são os três restaurantes favoritos em Nova York? Vou falar que eu amo Ellen Stardust, que é um bem, assim, turistão, bem clichê de Nova York, fica bem pertinho da Times Square, mas eu gosto porque ele é super animado, tem música muito legal, e eu gosto daquela vibe. Eu sempre vou falar que, mesmo sendo morando aqui há 10 anos, eu sempre gosto de New Orleans, independente se é uma coisa bem turística ou não. De restaurantes normais, digamos assim, nossa, tem tantos. Posso falar vegano? Porque eu realmente acho que tem muitos restaurantes veganos que merecem ser visitados, gente. Eu vou falar um meio chiquezinho, que eu amei a comida, é o Candle 79. Ele é mais caro que os outros, ele é mais uma coisa especial, mas olha, vale muito a pena. E pro dia a dia eu sempre tô passando no By Chloe, eu adoro o By Chloe, tô sempre por lá, tem bastante opção de comida, doce, essas coisas, então recomendo. A Juliana Malta, blog... Oi, Gil, tudo bem? A Gil perguntou, quando você me visitar em Williamsburg? Pra quem não sabe, a Gil também tem canal aqui no YouTube que fez aquele vídeo de torta na cara, não sei se vocês assistiram, de perguntas sobre os Estados Unidos, foi super legal aquele vídeo, tá aqui no canal, então confira pra vocês verem mais o canal da Gil, e não sei quando eu vou voltar pra Williamsburg, mas já quero, tá? Amo esse apartamento, amo esse bairro. LVC Estilo perguntou, como você faz pra ter fotos tão clarinhas desse jeito? Qual a abertura de lente que você usa? Faz um vídeo com dicas para fotometrarem em eventos. Essa foto, na verdade, eu tirei com o celular, é normal mesmo, mas no dia a dia eu uso sempre lentes com abertura de 2.8, pra fotografar ensaios, e coisa pro blog Viagem 2.0. É basicamente isso. Eu pretendo, assim, fazer mais vídeos na parte de fotografia, mas, gente, só porque tá faltando tempo, que é um vídeo mais trabalhoso, mas eu prometo que eu vou me organizar e tal, e fazer um vídeo pra vocês. Obrigada pela pergunta. A Nanda Brod perguntou, como você tira fotos de você mesma quando viaja sozinha, sem ser selfies? Tem alguma dica? Bom, eu sempre viajo com alguém, né, então raramente eu tiro fotos sozinha, alguém tira pra mim. E quando você tá com alguém que não sabe fotografar, você já configura a câmera pra pessoa tirar uma foto sua, ou deixa no modo automático? Eu configuro a câmera sempre, e a única coisa que sempre sai errado é o foco. Então a única coisa que dá mais trabalho é ensinar pra pessoa como que funciona pra focar. Eu não sou uma pessoa de tirar muitos selfies, não gosto muito de postar selfies, nem de tirar muitos selfies, não sei, nunca fui muito fã disso. Então a maioria das minhas fotos realmente são, tipo, pegando eu e o fundo, eu de costas. E é sério porque muitas vezes eu tô de costas, a pessoa tá tirando foto, tô achando que tá, tipo, tirando 10 mil fotos, quando eu vou olhar na câmera eu só tiro uma, e ainda ficou fora de foco. Então, é meio complicado, mas depois de umas 10 tentativas dá certo. Obrigada pela pergunta, Nanda. A Rebeca Lima 27 perguntou, você já conheceu os 50 estados, qual lugar você mais gostou de conhecer e qual pretende voltar novamente? Sim, eu conheci os 50 estados americanos, inclusive, se vocês não me seguem, eu tenho o perfil do Instagram dedicado só aos 50 estados americanos, com fotos dos lugares que eu passei e dicas do que fazia em cada um deles. Eu vou deixar linkado pra vocês aqui, pra vocês seguirem. E tem vídeo no canal contando também minha experiência com os 50 estados, que é o lugar que eu mais gostei de conhecer, que eu não esperava, que mais me surpreendeu, eu acho que é o Alasca e o Havaí, porque os outros estados já meio que já esperavam, mais ou menos, né, o que como ia ser. Mas o Alasca, o Havaí, a Utah, Colorado. Tá, Alasca, Havaí, Utah e Colorado foram os que mais me surpreenderam em questão de beleza natural. As lojas tem umas que eu menos gostei, que eu não vi muita coisa. Esses foram Delaware, Oklahoma, Arkansas, mas com certeza eu não fui nas partes mais legais. A Jessica Ferraz perguntou, obrigada pelo carinho, Jessica tá sempre aqui também. Martinha, fala sobre os seus aplicativos de edição de fotos que você usa. Não preciso falar mais o quanto eu amo as suas fotos. Obrigada, Jessica. As fotos do Instagram, eu não edito em nenhum outro aplicativo, eu edito no próprio Instagram. Eu tenho o ViscoCam, mas eu só uso ultimamente pra fazer foto de... fazer capa do vídeo, pra deixar o vídeo com mais nitidez a capa do vídeo do YouTube. Então, pra foto do Instagram, eu realmente não uso nenhum aplicativo, eu não sei ele. Eu sou muito básica, gente. Tipo, eu tenho vários aplicativos que eu baixo, mas eu realmente não uso. Acho que o Instagram tem tudo, tipo, o suficiente pra editar as fotos. Do jeito que eu edito, lógico, é uma maneira mais clean e tal. É, a Vanessa Brasil perguntou, Por que chá matcha é a bebida do momento? E você já tomou? Então, o Rio adora matcha. Tudo com matcha. Tudo que tem matcha no nome, ele gosta. E eu não sei se eu já tomei. Não sei, eu acho que já, mas aqui tem tanta opção de bebida que eu não sei se essa é a bebida do momento. Posso estar enganada. Mas eu não tenho certeza se eu já tomei chá matcha. Não. Provavelmente sim, mas eu não tenho certeza. A Lara Underline Barretes perguntou, Queria saber onde você fez seu curso de fotografia e quanto custou em média. Bom, fiz vários cursos de fotografia. O primeiro que eu fiz foi com o Alex Borg, aqui em Nova York, que era um brasileiro que ensinava. Eu não sei se ele ensina. E na época eu acho que era, acho que quase 200 por semana, uma coisa assim. E durou acho que 8 semanas. Uma coisa assim. 8 não, 4. 4 ou 8 semanas no primeiro curso com ele. Era o final de semana, era todo final de semana. É, mas eu fiz vários cursos bacanas ao longo da minha carreira. Então, cada um variava de preço. mas eu nunca fiz cursos muito caros. Eu fiz workshops, que é um pouco maior o investimento, mas cursos curtinhos assim, não fiz cursos muito caros não. Workshops variavam em média de tipo 400 a 900 dólares. Então, são um pouquinho mais caros, mas vale muito a pena pra quem tá começando principalmente, né? E pra quem quer renovar também, ter outras ideias. É bem bacana conferir workshops. Lucas Siena Bai perguntou, Quando vamos fazer um vídeo pro meu canal, mocinha? Lucas, minha caça, isso caça. Quando você quiser, amigo, é só te dar suas agendas baterem que tá tudo certo. Macolela perguntou, Amo esse mural. Acho que eu tô falando desse mural aqui. Queria saber como começou sua jornada pelos 50 estados, por onde e quanto tempo levou. Os 50 estados começou meio que na brincadeira, né? Tipo, eu mudei pra cá e, tipo, óbvio, eu sonhava conhecer os Estados Unidos inteiro, mas era uma coisa que não era minha prioridade na vida, conhecer os 50 estados, ou que um dia realmente eu ia conhecer os 50 estados. Eu queria, mas, tipo, não era um sonho, tipo, da minha vida. Mas virou um sonho ao passar do tempo. Quando eu fui ver, eu já tinha conhecido, tipo, 20, sabe? Então, não é que eu sou rica nem nada, porque aqui é muito mais acessível viajar. Então, quando eu vi, eu já tinha conhecido, tipo, 20 estados. Eu falei, gente, com um pouquinho mais de esforço, eu consegui conhecer os 50. E foi assim que começou. Comecei a juntar dinheiro, comecei a viajar mais pra vários estados de uma vez só e conheci os 50 estados. Eu vou dizer que o primeiro estado que eu comecei a jornada foi Maryland, porque foi onde eu morei, que é pertinho da Virgínia, pertinho de DC, pertinho de Nova York. E com isso, me incentivou bastante a viajar por aqui. Quanto tempo levou? Não sei explicar quando a minha vontade de conhecer os 50 estados é, tipo, exatamente o que começou. Mas, eu vou dizer que desde que eu mudei pra cá, né? 10 anos foi quando eu comecei a viajar sozinha. Eu vou dizer que eu foquei nos 50 estados em 2014. Acho que ficou quando eu realmente foquei. Aí eu tinha uns 30 estados pra conhecer, ainda corri atrás e terminei eles. Juju Bende perguntou, Oi, Marta, você é jovem, chegou bem novinha nos Estados Unidos, então a adaptabilidade é maior. Mas como foi a adaptação da sua mãe? Como é a rotina dela? Ela aprendeu inglês? Tenho curiosidade sobre como é a vida de quem vai um pouco mais velho para a América, que não necessariamente vai estudar. Será que é muito difícil? Adoro o seu canal e vou te procurar quando for a Nova York pra fotografar nossa viagem. Eu e minhas filhas queremos muito conhecer a Big Apple. Obrigada, Ju, obrigada pela mensagem e pelas perguntas. Bom, eu me adaptei super rápido, saí do avião super adaptada, tipo assim, uhul, cheguei à América, mas a minha mãe ela teve dificuldade com o inglês, né, porque ela não ela não falava inglês antes, tipo nada, tipo zero. Então hoje ela ainda não fala assim, não fala muito, mas ela se vira, tipo ela faz tudo sozinha mesmo, sem falar inglês. Pra ela foi mais difícil porque ela era super independente no Brasil, tinha uma profissão, uma empresa e tudo mais e aqui ela veio, né, começar do zero porque eu pedi, então, porque eu pedi não, porque eu chamei e ela aceitou pra poder ficar perto de mim. Então, sério, eu me orgulho muito da minha mãe por ter feito isso, sabe, não é fácil você largar tudo isso pra se dedicar à sua família mesmo depois de seus filhos já estarem grandes. E hoje ela se dedica a fazer trabalho voluntário, ela tem várias amigas, ela faz uns bicos quando aparece, mas basicamente é isso. E o Rafael Fuser Underline perguntou se é fácil encontrar emprego aqui em Nova York. É, então, acho que eu já respondi essa pergunta em algum outro vídeo e de um modo geral sempre tem emprego em Nova York. Essa pergunta é um pouco relativa por causa que depende de que tipo de emprego você quer dizer. Se for emprego, tipo, de garçonete, faxineira, é, busboy, é, babá, esses empregos sempre tem, acho que sempre vai ter, mas você precisa procurar. Então, a maneira de procurar é boca a boca, grupo de Facebook, andando pela rua, indo em estabelecimentos brasileiros, se alguém pode indicar você, é, como eu falei, andando na rua. Se não tem emprego brotando em árvore, não adianta você, antes de ir pra cá, pedir pra alguém te arrumar emprego, porque ninguém vai te arrumar emprego sem te conhecer, pessoalmente, sem te entrevistar, então não adianta você encher o saco dos brasileiros que moram aqui, porque a maioria que tá aqui conseguiu emprego conseguiu depois que veio. Então, a minha dica pra vocês é sempre, sempre, sempre se programar pra vir pra cá. Programar financeiramente, principalmente, não venham com pouco dinheiro, venham com dinheiro pra você se manter pelo menos por uns 3 meses, porque você nunca sabe quanto tempo você demorar pra conseguir emprego. Então, por favor, não façam loucura de vir pra cá, tipo, do nada, pirando, não, tá? Se informem de como renovar o visto, quanto custa, tudo mais, pra você ter uma vida tranquila, tipo, né, sem ficar ocorrendo perigos por aqui. Eu sou muito fã desse negócio de meta de likes, mas eu queria fazer um teste. Vamos ver se esse vídeo consegue chegar a mil likes, se esse vídeo for útil pra você, deixe seu joinha. Não é um vídeo muito assim, né, incrível, né, muito vlog, nem nada, mas eu gostaria muito de fazer essa brincadeira com vocês, pra quem chegou até o final do vídeo, e ver se vai funcionar. Se você gostou desse vídeo de verdade, deixe seu joinha, compartilha com seus amigos, deixe um comentário aqui pra mim dizendo quais as dúvidas que você tem sobre os Estados Unidos, Nova York, e qualquer outra dúvida aleatória. Não deixe de me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre por lá interagindo com vocês. Um super beijo, até a próxima. Tchau!